Que felicidade falar com você, mãe, pai, responsáveis por nossos alunos. Seus filhos terão nas nossas escolas municipais um dos melhores ensinos deste país. Para começar, todos os nossos alunos vão receber material da Rede FTD. Antes, apenas alunos de escolas particulares tinham acesso a este material. Agora, os quase 4 mil alunos da Rede Municipal de Ensino de Bom Espaço também aprenderão com livros, apostilas e atividades inovadoras. Tudo de acordo com as mais modernas tecnologias de ensino e aprendizagem do Brasil. Esse ano, 2022, nós estamos recebendo pela primeira vez na história da Rede Municipal de Ensino este material, que é o Sistema de Ensino, que é da FTD, que é o material de boal também, é de primeira qualidade, tudo de primeira linha. E eu tenho certeza que as crianças, as famílias vão aproveitar muito. Eu tenho uma criança especial e foi recebida de braços abertos. A minha pequena hoje, até no sábado, ela quer ir para a aula, porque ela está sentindo muito acolhida lá. Então, eu estou muito feliz, muito agradecida pelo material, pelo carinho que eles têm com a gente, os professores, os diretores, toda a equipe lá da escola. Boa tarde. É com grande satisfação e alegria que estamos aqui hoje para fazer entrega oficial e simbólica nos kits de materiais da FTD para os alunos da Rede Municipal. É um sonho, pois é um material de altíssima qualidade que vai proporcionar a melhoria e a qualidade do ensino na Rede Municipal. Tudo isso para que nossas crianças cresçam atualizadas, mais felizes e que tenham, no futuro, mais oportunidades no mercado de trabalho. Outra boa notícia é que você estará recebendo também o cartão Auxílio Educação. Com ele, você vai poder retirar nas papelarias credenciadas de nossa cidade os materiais que seu filho irá utilizar durante o ano letivo. Tudo da melhor qualidade. Nas escolas do município, você ainda economiza o dinheiro de roupas e com a merenda. Daremos uniformes novos para todas as crianças. E a merenda, você já sabe, são refeições deliciosas e balanceadas que ajudam os nossos pequenos a crescerem mais saudáveis. Continue acompanhando as conquistas para a educação de seu filho. Um grande abraço e fiquem com Deus!